bom dia chuvoso hoje aqui na aldeia gente já tá nublado desde o dia que eu cheguei chuva para depois volta né desse jeito mostrar um pouquinho para vocês como que tá lá atrás ó nem dá para ver direito ali não dá para ver direito não a câmera tá muito branco é isso aí como é que estamos estamos de vestido é isso aí gente é isso aí gente ó parece que vai sair um solzinho agora ali viu mas sai depois volta ficar escuro de novo né gente aí começa a chover bom gente isso aí é isso aí é uma banha né bora tomar banho não dá pra ver se eu cheguei